Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Dragon Ball Xenoverse, bora lá continuar aqui com a campanha, pessoal. Então vamos lá falar com o Tranks aqui pra ver qual a próxima missão que ele vai passar aqui para o guerreiro Yoshi. E bora lá. E aí, mano? Fala aí. Seu corpo volta ao normal quando você volta para cá. Que pena. Vamos lá, vamos continuar a patrulha do tempo. Tenha cuidado. Teremos. Infiltrando-se na nave como o Gini-U, derrote 20 inimigos. Vamos lá. Que isso, mano? Beleza, galera. Espera aí. O que aconteceu com o Goku? Filipe. Espera. Ele... Ele é diferente. Hã? O que você está falando, mano? Ele é diferente. Ele é o cara que nós estávamos lutando antes. Hã? O que... O que está acontecendo? Para quem não viu o vídeo passado, a gente acabou trocando de corpo, né, galera? Por isso que a gente está nessa forma. E até eu fiquei meio confuso no começo, confesso. Mas é isso aí. E também lembrando que a gente fez uma missão secundária muito parecida com essa daqui. Boa, garoto. Vamos lá. Mais um já foi. E tem o Nabana. Vamos lá detonar ele também. Canhão leitoso. O que será isso, velho? Tá. Vamos descer. Nossa, esse ataque é bem forte, hein? Uchi. Eita, que apelação, velho. Tem dois aqui em cima. Caraca, velho. Boa, garoto. Vamos, vamos, vamos. Não dá nem chance para ele respirar. Nossa senhora. Boa. E aí, já era? Não, tem mais dois ali, hein? Vamos tomar cuidado. Aê. Beleza, esse canhão leitoso é uma habilidade interessante, né, pessoal? Boa. Já era. E mais o apulho aqui. Boa, garoto. Nossa, apanhei aqui, velho. Tá bem me perdendo ali na parede. Pera aí. Vamos lá. Boa. Tem mais, velho? Ah, eles estão respawnando, né? Pera aí, impressão minha ou tenho que fazer outra coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, sai de mim, cara. Deixa eu só matar esse cara aqui que ele tá incomodando. Vamos ver aqui, ó. Ai, caramba. Sai de mim, velho. Será que de alguma forma eu tenho que ajudar a recuperar as esferas do dragão? Ou eu tenho que ficar matando aqui até... Até sempre, né? Vou tentar escapar um pouco, galera. Descer aqui. Será que os caras spawnam pra tudo que é lado, velho? Opa! Você. C-Captain! Não, não! Não. Isso é bom. A gente não sabe o que é o capitain do dragão. Vamos, Sr. Limp. O capitain vai me punirar! Ah, oh, capitain! Por que você ataca-me? Krillin, você sentiu isso? Alguém está vindo desse caminho! Ei, desde dois tempos... É um deles... Goku? Eu tenho certeza... Mas o outro é... Eu vou dizer agora... Você não é o capitão! Mas... Para o botão! Vamos tentar detonar esses caras aqui... Sem perder... Muita vida, né? Vamos lá! Boa! Vamos terminar de matar esses aqui... Porque não está difícil, né? Ah, velho... Eu nunca consigo acertar o especial nele... Olha, a batalha Z ativada... Não quero isso, velho... Olha o cara quebrando minhas defesas... Rapaz do céu... Nossa, cara... Estou levando um couro aqui... Finalmente... Caramba! Ah... Raspberry... Você vai cuidar deles! Sim, senhor! Ah! Ei, Goku! Ele... Ele... fugiu! Mas... Ele... 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 O que? Falta pouco... Falta pouco... Vamos lá... Pior que agora eu não consigo usar meus especiais... Por conta da minha vida... Vamos lá... Boa! Acho que usei na hora certa, hein? Boa, garoto! Vamos lá... Ai, caramba! Não... Nem vem, cara! Vamos pra cima! Quem dá chance pra ele? Vou tentar recarregar meu especial e acertar nesse cara mesmo... Ou não, ele já tá morrendo também, né? Vocês compensam... Toma! Ah, não vale a pena gastar muito... Se bem que tem mais um aqui, hein? Ou eu devo ir pra lá? Ah, não consigo ir pra lá... Então a gente vai ter que ficar por aqui mesmo... Vamos aí... Cadê os caras? Boa! Esse golpe aqui é bem legal, hein? Ô, cara! Que que é isso? Me larga, rapaz! Boa! Consegui escapar na hora certa... Beleza! Toma! Vamo lá! Ai, eu vi vantagem, hein? Maravilha! Maravilha! Boa, Gohan! Boa! Pior que eles tão quase morrendo, né, galera? Aí vai complicar pra mim, hein? Kuririn foi derrotado, velho! Falhou! Nossa, eu não acredito nisso, velho! É, o inimigo foi derrotado, mas enfim... Vamo tentar novamente, né, galera? Pera, a gente falhou... Vai ter que iniciar de novo, mas... Fazer o quê? Ah, eu não acredito nisso! Capitão! O que você quer dizer aqui? Isso é ruim... Por favor, não me diga... 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 Eu acho que vai ter um jeito... Não me diga... Ainda tem que me bater, velho. Toma. Opa, alguém morreu lá. Opa, o gorrando tá aqui. Você mesmo que vai morrer, cara. Toma. Se o pessoal ficar aqui perto de mim é bem melhor, né? Eu tenho mais controle do que eu tô fazendo aqui, ó. Beleza. Toma, rapaz. Essa foi bonita, hein? Ô, o cara me batendo aqui também não dá, né? Bom, mas vamos manter o foco no outro. Beleza, o cara morreu. Esse daqui agora, hein? Toma. Esse ataque é muito forte, velho. Que isso. Ah, espertinho. Vem aqui então, venha. Boa. Vamos pegar esse aqui também, que o pessoal tá batendo nele. Boa. Beleza. Mais um e ele morre, hein? Opa. Que isso, velho? Nossa, aqui ó. Eu apanhei, hein? Nossa, o pior é essa visão, que eu não consigo ver nada, velho, ó. Sair de perto com um pouquinho. Ih, toma. Beleza. Beleza. Beleza, esse foi. Cadê o outro? Vai batendo com... Essa é o covarde. Toma essa. Mais um só, mais um. Consigo matar ele. Aí. Tem mais um aqui, ó. Esse pertinho. Isso aí. Vai apanhar que nem criança aqui também. Ah, desperdicei, velho. Ó os caras chegando aí, velho. Nossa, esse ataque foi insano, hein? Ah, errei. Aí. Aí, segui. Boa. Mandei ele lá pra fora, mano. Ah, a galera tem que ficar aqui do meu lado, velho. Não vamos saindo assim. Boa. Boa. Beleza. Esse aqui já vai morrer, né? Beleza, já foi. Beleza, já foi. Tipico guldo. Você sempre faz coisas assim. Não tem a escolha. Nós sempre fomos expensáveis. Ah, eu preciso de um prazer. Se você morrer. É, mano. Você tá sozinho agora. Ficaram sozinhos. Que coisa feia, né? Aê, trechão. Boa. Caraca, onde que os dois estão, velho? Faz isso, cara. Corrinho, curirim, são tudo vida louca, né, galera? De ferro, hein? Vocês vão morrer, hein? Pelo amor de Deus. Ó a vida do curirim, velho. Vamos lá, galera. A gente vai ter que matar todo mundo aqui antes que eles matem os nossos, né? Boa. O crack não acaba, velho. Como assim? Aê, conseguimos. Boa, garoto. Nossa, foi sofrido, hein? Por pouquíssimo, velho. Uh, ranking B. Maravilha. Não foi bom, mas tá ótimo. Beleza, galera. Vamos conhecer, então, a próxima missão aqui. Talvez seja interessante ou não, né? Que eu acho que vai ocorrer a troca aí dos corpos novamente, né? Pelo menos eu espero. Derrote todos os inimigos. Eu não posso morrer e não deixar nenhum aliado morrer. Beleza. Então, o que você está fazendo aí, amigo? Ei! Nosso lutas ainda não terminam. Ele está com o meu corpo agora, galera. Mas vai apanhar também, né? Mas vai apanhar também, né? Mas é o que? Nesta vez... Caraca, galera, de novo, Goku. Caraca, galera. De novo, Goku. Ah, esse ataque é muito apelão, velho. Boa. Goku e o Ginyu estão mudando de lugar. Isso é como é que é o que deveria ser. Agora, tudo o que está faltando é matar o Ginyu e tudo vai ser feito em ordem. Não, velho. Tem que tomar cuidado com isso. Pluto! Tem que ter um tempo perfeito, eu tenho que dizer. Obrigado, cara. Muito obrigado, cara. É inexcusável perder o Dragão. Errou, velho. Tomar cuidado. Ah, esse ataque é muito surpreendente, velho. Vai ser meio complicado, hein, galera. Nossa, um golpe, ele me derrotou. É, galera, eu vou ter que comprar mais cápsulas de energia. Eu também vou ter que atribuir os pontos que eu ganhei, né? E dessa forma a gente vai conseguir matar ele com mais facilidade, com certeza. Aqui eu já comecei com metade da vida, já estava tudo ferrado. Mas vamos começar aqui por colocar os atributos bônus que a gente tem. Eu vou colocar... Super Golpes. Ataques básicos. Vai, vamos caprichar aqui, beleza? Bom, pessoal, mas é isso aí. No próximo vídeo, então, faça essa parte aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe um like favorito e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.